Oi pessoal, eu sou a Márcia de Mineiros. Primeiramente, eu pesquisei bastante sobre a máquina. Eu vi vários vídeos do Vinicius e assim, foi totalmente online que eu decidi. Entrei em primeiro em contato com a vendedora que ela chamava a Erika e ela foi super bem atendida. Na verdade, eu queria outra máquina e ela me indicou essa porque era ideal. E assim, a princípio, a gente teve uma certa dificuldade com a máquina, mas depois veio o Vinicius, veio o Marlon, que assim, eu simplesmente estou encantada. Várias vezes assim, eu segurei o choro porque assim, a princípio eu não sabia mexer, então eles deram maior clareza pro trabalho assim. E eu estou muito satisfeita, até agora estou muito satisfeita com atendimento, com a parte humana dos meninos, né, que estão aqui, que é o Vinicius e o Marlon. E assim, eu estou muito satisfeita, eu não estou aguentando. E assim, hoje a máquina vai te atender bem? Qual vai ser a posição que vocês vão fazendo? O que ela vai te ajudar? Então, o nosso principal foco é a personalização do foco distante, a gente tem uma demanda bem grande aqui. A princípio é isso, depois assim, com certeza eu abri outros caminhos porque ela tem uma demanda bem grande de personalização, sabe, de poder personalizar em faca, tem muita coisa. E nesse período, desde a sua compra até hoje, que a gente veio aqui fazer o treinamento, em algum momento você chegou a desacreditar e falou, nossa, essa máquina não é pra mim, ouviu o terceiro? Sinceramente, eu cheguei. Cheguei, inclusive eu quis desistir, assim, eu achei que não era porque, assim, a gente não estava conseguindo, a gente não estava... E aí os meninos vieram aqui e super atenciosos, eu estou encantada com o Vinicius e com o Marlon e com toda a equipe, assim, e realmente essa máquina é pra mim. Estou totalmente convencida. E do seu contato de desistência até a nossa vinda aqui, como que foi? Nossa, foi muito rápido. Eu conversei com o gerente e ele falou assim, não, a gente já estou providenciando a equipe, o Marlon já... Quando a gente entrou na sua história cedo, os meninos já estavam num hotel aqui, a gente nem acreditou, assim, foi muito rápido, muito rápido, assim, ontem, ele era assim... Que eu nunca tinha visto antes. Fala pessoal, boa noite, são 2h35 da manhã já, madrugada de sexta praça. O Vinicius não para, estamos Brasil afora aqui pela estrada. E eu e o nosso gerente de manutenção aqui, Marlon, está comigo, também mineiros. Viemos fazer um atendimento especial, não é não, Marlon? É isso aí, pessoal. Viemos atender mais um cliente aqui, dar aquele treinamento personalizado pra nossa cliente, pra poder entregar um produto de qualidade pros seus clientes. Então, pessoal, não perca tempo, nos acompanha aqui nos stories que vamos trazer mais novidades durante o dia. Acompanha aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui amanhã às 8h, a gente vai estar na porta do cliente já, já levar pra ele aí o treinamento, passar as dicas. E é isso aí, gente. Dia de trabalho duro lá, já saímos, já viemos direto, são 550km de Uberlândia, que é onde fica a nossa sede, até aqui em Mineiros. Acompanha os stories que amanhã a gente vai postar todos os detalhes. Que legal. E Marlon, como que é ver a cliente satisfeita, chegar no cliente, conseguir ver o que às vezes a gente tinha medo de ser uma falha nossa e também deles, e a gente vê que a gente entrando num treinamento solucionou esse problema? É isso aí, gente. É muito gratificante, né, Vinícius? Conversamos muito com ela, chegamos aqui e identificamos o que que era a causa, né? Resolvemos aqui que era apenas uma limpeza aqui da lente, aqui do canhão do laser. Fizemos todo o treinamento aqui com nossos clientes e mostramos a forma mais simples de trabalhar, como manusear, como pegar o material, né? Igual temos aqui, ó, pra você acompanhar, hein, Vinícius? Ensinamos o passo a passo de chegar nesse resultado popíssimo aqui. Igual eu quero passar, Marlon. Aqui não queremos ser igual as outras empresas. Ter você só como cliente. Não, mas ser parceiro, entendeu? Estamos aqui montando a família Visutec. Queremos ser diferente no mercado e esperando que você possa trabalhar lado a lado com nós. Não só como empresa e cliente, mas uma família, uma parceira aí mesmo, tá? Estamos muito felizes aí com a sua satisfação, sua felicidade. E a gente espera que o próximo contato seja pra pegar a VS Mob, que já estamos vendo que você vai precisar aí nessa gama de trabalhos que você tem, tá bom? Tá. E Márcia? Muito obrigado aí pela dedicação e estamos muito felizes mesmo. E Márcia, hoje, se o pessoal quiser comprar a caneta que estão aí personalizada, qual Instagram que eles entram? É Divas Imports, Imports com dois S no final. Beleza. Beleza. Ó, e eu quero que você mostre a loja dela aí na frente, que cara, você vai ver que ambiente top. Pessoal, acessa o site aí que o Vinícius vai deixar aqui nesse vídeo, vocês vão ver um produto de qualidade, um material diferenciado. Pessoal, vale a pena conferir, hein? Tchau, tchau.